Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês uma inspiração para os dias das mães que tá chegando, né? Vamos montar aí uns kits muito lindos. Escolhi aqui com vocês as linhas pra nós estar aí montando o nosso kit. Mas também antes de começar aqui esse vídeo, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar aí com as amigas esse vídeo. E deixar aí o joinha com o joinha é muito, muito importante aqui pro nosso canal, viu? Se você fazendo esses três passos, você se inscrevendo, ativando aí o sininho de notificação e deixando aí o joinha o YouTube vai estar aí recomendando o meu vídeo para mais pessoas e também toda vez que eu postar um vídeo aqui no nosso canal você vai ser notificado logo de primeira. Então vamos lá escolher aqui as cores pra nós montar esse kit. Hoje eu tô aqui nas prateleiras dos fios mesclados porque eu vou trabalhar com eles fazer aí um kit muito lindo pra nós vender, né? Então vamos lá escolher as cores. Eu vou pegar esse verde aqui que vai ser utilizado pra fazer as folhas, né? A cor dele é a 9391, ele é muito lindo. Vou escolher um dele. Vou pegar aqui este amarelo, esse amarelo aqui. A cor dele é a 9492. Também vou estar pegando aqui pra nós utilizar esses dois aqui. Essas duas cores. A cor dessa aqui é a 9202, que é um vermelho mesclado, muito lindo. E vou pegar esse aqui que é a 9520. Muito linda também, essas duas cores. Vamos pegar aí elas duas. Também vou pegar essas duas. Que é a cor 9930. Olha que cor linda. E vou pegar essa daqui também. Todos elas são barroco. A cor dela é a 9165. Essas duas. Aí dessa aqui eu vou pegar esse verde. Também, né? Pra servir pras folhas. Como que vai ficar assim. Não ficar os mesmos verdes, ficar uns verdes diferentes, né? Uns diferentes dos outros. Essa cor aqui é a 9392. A cor barroco multicolor. Vamos pegar dessas cores aqui pra nós montar mais kit. Vou pegar esse aqui que já tá quase acabando. É o Milano, viu? Esse aqui é a Oro Roma, né? Da Milano. A cor dele é a vermelha. Cor Mil. Olha, ainda tem um pouco aqui. Dá pra montar um kitzinho. Vou pegar também esse verde mesclado aqui. A cor dele é a cor floresta. É 830. Muito linda essa cor. Muito linda mesmo. Mas como eu já tenho ele aqui mexido, eu vou utilizar esse restinho aqui. Aí eu vou pegar também este amarelo. É a cor ouro. Cor 450. Muito bonita. Vou também utilizar esta corzinha aqui. Fazer uma combinação. Vocês vão ver aí que kits lindos vai sair dessas cores. A cor dela é a cor salmão 700. Ainda desta prateleira, eu vou pegar também esta corzinha aqui. Pra montar mais um kit. É a cor... É maçã do amor. A cor 1060. E agora, acho que nessa prateleira aqui, eu não vou pegar mais cores. Eu vou pegar agora desses brilhos aqui. Vou pegar esse vermelho aqui. A cor dele é... A cor Mil também, ó. Vermelho, prata. Ele tem um brilho. Ele é da Euro Roma Brilho. Vou também estar utilizando esse rosinha aqui com brilho. Eu não tenho a cor dele aqui certinho, mas é um rosa com brilho. A numeração eu não tenho mais. Porque foi tirado o pratezinho e eu não sei mais onde eu coloquei. Aí eu vou estar utilizando essas duas cores... Essas três cores aqui. Eu já escolhi todas as minhas cores. Agora eu vou escolher com vocês uns fios de barbante. Barbante mesmo pra nós agregar com aquele que nós peguemos lá. Aquelas cores dos mesclados. Já voltei aqui com vocês pra nós escolheremos aqui as cores que nós vamos utilizar. Eu vou pegar esse bordô aqui. É um bordô, né? Muito bonito. A prateleira tá até um pouco suja. Eu tenho que fazer uma limpeza aqui nesse ateliê que tá sujo mesmo. Peguei a cor bordô. Vou pegar aqui com vocês um cru desse aqui pra nós fazermos umas combinações muito bonitas. Cor cru. E por último, eu vou estar aí pegando uma cor vermelha. Vou pegar esse vermelho bem aqui que tá bem fácil. Porque vermelho tenho certeza que vai vender bastante, né? Que é uma cor linda demais. Esse vermelho aqui é o barbante da Eco Brasil. Esses barbantes que eu peguei aqui, eles são todos ordem 6. Aí eu peguei também esse bordô da Euro Roma. Que ele é muito lindo. Pra nós montar aí os nossos kits. Vocês devem aí estar se perguntando. Domingos, tu vai utilizar só barbante mesclado? Esses mesclado aqui, todos eles vai ser pra fazer flores, viu? Então, não vou utilizar todo o barbante. Eu vou te fazer uma flor de cada cor dessa aqui. Então, vai sobrar bastante. Eu vou trazer aqui pra vocês o total de cada flor ficou pesando. Pra mostrar pra vocês como é bem pouquinho esse que eu vou utilizar. Só pra montar aqui os nossos kits. Então, vamos lá produzir. Eu volto com vocês quando tiver todas as nossas peças feitas. Pra mostrar pra vocês o peso e o que foi que eu produzi com essas linhas. Eu peço pra vocês ficarem aí até o final desse vídeo. Que vocês vão ver aí muitas lindezas, viu? Então, aguardem aí. Voltei com vocês pra me mostrar as minhas peças finalizadas. Como eu falei pra vocês que era uma flor de cada cor. Olha, tá aqui. Produzi uma flor de cada cor daquelas que eu peguei. Ficou muito bonita essa produção de portas pano de prato. Eu fiz aqui, ó, com aquela cor vermelha o brilho. Olha como ficou bonita. Eu utilizei nela aquele verdinho mais escuro. Que eu falei a cor dele pra vocês aí. Quando eu tava escolhendo a cor com vocês. Olha como ficou bonito. Utilizei também este amarelo aqui. Muito bonito também. Fiz um desta cor. Cada um sabe o mais lindo do que o outro, né? Ficou todos lindos. Fiz um azul, um vermelho. O bordô que eu mostrei pra vocês. Fiz esse aqui vermelho mais claro. Fiz aquele rosa. Eu amei demais aquele rosa. Pra mim foi o mais lindo. Foi esse aqui, o rosa com brilho. Olha, muito lindo. Fiz esse aqui que é alaranjado. Fiz esse outro que é rosa mesclado. Esse, fiz esse aqui. Fiz essa cor também, outro rosa mesclado. Fiz esse aqui. Este, amarelo. E ficou todos lindos, ó. Muito bonito mesmo. Todos esses porta-pano de prata aqui. Tem videoaula no canal da Nanda, viu? Crochê da Nanda tem videoaula desses porta-pano de prata. Esse aqui tem videoaula no canal da Josi de Paula Crochê. Então, ficou bem bonito, viu? Os outros todos são no canal da Nanda Crochê. Aí, eu fiz aqui cada um de uma cor diferente pra nós montar os nossos kits. Agora, eu vou escolher as cores dos panos de prata. Que eu vou fazer os babadinhos nos panos de prata. Pra montar os kits, viu? Prontinho, pessoal. Voltei aqui com vocês pra mostrar aqui os nossos trabalhos finalizados. Me deixem aí nos comentários qual desses panos de prata aqui vocês mais acharam bonito. O mais lindo que vocês mais gostaram. Ó, já fiz aqui o barradinho em todos os nossos panos de prata. Todos esses barradinho aqui tem videoaula no canal da Josi de Paula Crochê. É muito fácil de fazer. Esse aqui foi o que eu mais amei fazer de todos. Esse tipo de barradinho aqui, porque ele é bem facinho. Nesse barradinho aqui, eu utilizei a linha Charme, viu? Todos esses panos de prata aqui, eu passei aqui o fício biquinho com a linha Charme. Ficou muito lindo. Esse aqui é o primeiro, eu não vou abrir eles pra mostrar pra vocês a decoração do pano. Que é simples, é pano de prato simplesinho. Olha, esse aqui também tem videoaula no canal da Josi de Paula Crochê. Eu vou deixar aqui o link desse passo a passo aqui na descrição do vídeo, viu? Se vocês quiserem estar fazendo, eu vou deixar aqui o link desse passo a passo na descrição do vídeo. Olha esse aqui como ficou bonito. Esse aqui foi um na cor bordô, ó, bem lindo mesmo essa cor ficou. O pano de prato são simples, viu, meus amores? Não é pano de prato bem elaborado. Fiz esse aqui também. Também tem videoaula no canal dela, Josi de Paula Crochê. Mais um na cor vermelha, que eu acho que o vermelho, né? A cor que vai, mas vai vender agora no dia das mães. Este aqui, mais um na cor bordô. Fiz também este rosa aqui, rosa pinto. Ficou muito bonito também. Fiz um laranja. Fiz esse mescladinho aqui. Todas essas cores são da linha Charvel. Também fiz esse vermelho aqui, muito bonito também. Também fiz esse aqui na cor rosa, um rosinha mais fraquinho. Rosinha bebê, né? Fiz esse vermelho, mais um vermelho. Fiz esse aqui amarelo. Esse aqui ficou muito lindo. Ó, o bico amarelo. E por último, eu fiz esse laranja. Muito bonito. Agora, eu vou montar os meus quichos. Cada um, eu vou escolher a combinação perfeita. O que que eu vou mostrar aqui pra vocês? Eu vou fazer a minha combinação assim. Todos os panos, eu vou pegar o pano e prato combinando. E peguei também aqui o meu plásticozinho já pra colocar dentro do plástico. Pra ser um serviço só. Também peguei as minhas etiquetas. E a forma de lavagem, né? Que eu coloque em todas elas. Essa instruçãozinha aqui de lavagem. Eu coloco essas duas etiquetinhas dentro do plásticozinho. Pra ficar bem bonito. Aí, eu vou voltar com vocês quando já tiver tudo embaladinho. Que eu acho que fica bem melhor, né? Ó, tá aqui todas as minhas etiquetinhas, né? Lá tem o número do telefone. Tem as redes sociais. E do outro lado aqui tem uma frasezinha. Obrigada pela compra. Seu pedido foi embalado. E enviado com muito amor e carinho pra você. É um prazer para nós ter você como cliente. Compartilho sua experiência marcando o nosso Instagram. E tem o Instagram aí. Vamos adorar repostar também. Carinhosamente Domingos Crochê. Ficou bem bonito, ó. É uma opção aí pra vocês também. Que estarem fazendo esse cartão de visita de vocês. Fazerem essas frasezinhas atrás do cartão. Fica bem lindo mesmo. Aqui tem uma tarp que eu tô cobrindo, né? Porque é muita informação. Fica bem lindo. Eu vou agora montar os meus kits. E já volto com vocês. Eu também esqueci de mostrar pra vocês o peso dessas peças. Eu vou mostrar aqui logo. Fazer bem isso. Porque eu tô com uma dificuldade aqui pra encontrar a bacia que eu mexo aqui as peças com vocês. Cada porta, pano e prateço ficou pesando aí 66 gramas. Eu tirando o da argola. Ele fica aí um total de 56 gramas em barbante. Eu utilizei, viu? Porque aqui tá contando já com essa argola. Que tá as duas argolinhas. Que eu coloco. Que eu coloco essa aqui. A parte de baixo. E coloco uma argolinha aqui em cima. E fica bem bonito. Então, aí, vamos precisar aí pra fazer cada porta, pano e prateço aqui, de 56 gramas. Prontinho, pessoal. Tudo embaladinho. Olha como que ficou. Coloquei aqui as minhas etiquetinhas. Os meus cartãozinhos, né? A instrução de lavagem. Todos. Olha que ficou. Aí, eu fiz 14 deles, ó. Coloquei tudo bonitinho. Olha que ideia linda. Qual mãe não gostaria de ganhar um presente desse aqui? Ficou lindíssimo demais. Esses kitzinhos aqui, cada kit desse eu vou estar pedindo aí 25 reais. De 20 a 25, né? Porque saiu um kit muito bonito, né? Ele vale, com toda certeza, ele vale 25 reais. Posso pedir 20 reais se a pessoa pegar mais de dois, né? Se a pessoa pegar dois kits ou mais, aí eu faço 20 reais. Dependendo da quantidade, né? 25 reais, se for um kit só. E aí, o cão ficou bonito, né? Todos empratificados. Gastando pouco, né? Que é o pano de prata, a gente já compra feito. Gastando pouco, dá pra fazer kits muito bonito. Essa aqui é a minha opção de kit aí pro dia das mães. Vou trazer mais vídeo aí mostrando pra vocês outras formas de presentear a mãe, pra nós vender agora. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Compartilhar aí com as amigas. Deixar aí o joinha, que é muito importante aqui pro nosso canal. E eu vou pedir pra vocês também, deixar aí nos comentários, qual foi deles o que vocês mais gostaram desses kits. Um kit aí, gastando pouco, né? Que dá pra gente vender agora no dia das mães. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que todas as informações desse kit aqui, de onde eu tirei as videoaulas, estão tudo na descrição do vídeo. E no fixado também no primeiro comentário, viu? Agora sim, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.